Leitura da carta que Padre Geraldo nos deixou antes de morrer. Surubim, 21 de janeiro de 2022. Prezado Padre Severino Corrêa da Silva e comunidades. No dia 2 de janeiro do ano em curso, completei 50 anos do sacerdócio. 23 anos na diocese de Caruaru e 27 anos em Surubim, na diocese de Nazaré. Na função de vigário paroquial, conforme Dom Francisco afirmou, na sua presença e na presença do Padre Amado. Comemorei esta significativa data sem festa. Porque o mundo está mergulhado no sofrimento e na fome. Sobretudo para evitar elogios recheados de bajulação, exagero e falsidade. Na carta que lhe enderecei na data de 2 de dezembro de 2021. Agradeci sua cordialidade para comigo até o presente momento, destacando alguns pontos do nosso relacionamento, necessitados de uma revisão. Porém, quando nos encontramos, você me falou pessoalmente que daria uma resposta ao silêncio. Em razão disto, volto a insistir na tentativa de diálogo, por acreditar que sempre é possível a mudança nas atitudes das pessoas. Sempre esperei que o meu tempo livre, sobretudo no domingo pela manhã, fosse preenchido em função do meu equilíbrio psíquico. Na sua ausência, por ocasião da morte de familiares nas suas férias, era comum que leigos fizessem a celebração da palavra nas comunidades, enquanto ficava isolado pelo esquecimento. Entretanto, estava livre e poderia presidir a Eucaristia. No dia 14 de novembro, você não lembrou de me mandar celebrar, às 9 horas, a missa na capela de Nossa Senhora de Fátima, nas Baraúmas, mas mandou leigos fazerem a celebração da palavra. Eu estava livre e poderia ter celebrado a Santa Missa. Recentemente, no dia 3 de janeiro, eu lhe pedi para presidir uma das celebrações à noite, no novenário de São Sebastião. Como resposta, você afirmou, não dá certo. Nessas e em outras situações, transparece que há uma tendência de me afastar voluntariamente de diversas atividades paroquiais, desde que você chegou aqui. Inclusive, vale lembrar, desde que você assumiu a paróquia de São Sebastião, em Surubim, você nunca me convidou para tomar um copo d'água na casa paroquial. Porém, de segunda sábado, sem que haja nenhum convite e sem que necessite, eu tomo um café na casa paroquial para dizer, eu estou vivo, estou com perfeita saúde, posso trabalhar. Mas mesmo assim, você me marginaliza. Sempre foi do seu conhecimento a guerra que Padre Amaro faz contra mim, com as fortes armas do ódio e do desprezo. Não alimento mágoa, pois na condição de cristão e sacerdote diariamente, devo compreender e perdoar estas atitudes extravagantes do Padre Amaro e a marginalização a que você me submete. Pois reconheço que tenho um comportamento anormal, que apesar do meu sofrimento e ansiedade, relembro que ninguém modifica ninguém, e Deus nos recebe do jeito que nós somos, como Lucas nos conta na história do filho desmiolado. Lucas 15, do 11 ao 32. Entre abril e maio de 2021, quando eu cumprimentava o Padre Amaro com o habitual bom dia, em diversas ocasiões, ele, quando não ficava em silêncio, respondia friamente. Quando mal-humorado, respondia com expressões do tipo, vá se lascar, vá para o inferno, você é uma desgraça. Dizia também, a sua casa vai cair, você é um velho tarado, safado e ladrão. Vou juntar um grupo de mulheres para lhe acusar de assédio sexual. Afirmava isto certamente, porque eu sempre abraço afetuosamente todas as pessoas sem distinção. Como é do conhecimento de muitos, ele insistia nas comunidades rurais, que as pessoas não me convidassem para celebrar missas particulares, porque eu já estava aposentado. Inclusive, comunicou isto em reunião mensal das comunidades, no Salão Paroquial. Em setembro, quando o Padre Corrêa estava de férias, o Padre Amário me expulsou da casa paroquial, aos gritos, na presença de um grupo de jovens. Durante o cerco de Jericó, em outubro, certa noite, nos encontramos frente a frente, e ele me empurrou com o ombro. Logo após a missa, durante, rindo ele, disse que não teve a intenção de me empurrar. Ora, isto foi uma agressão física. No dia 19 de dezembro de 2021, antes da missa das sete horas da manhã, Padre Amário ficou irado, porque eu tomei dois minutos antes da leitura dos nomes dos falecidos. Na frente da igreja, na presença de alguns irmãs do Amparo, da professora Ilaíse, Vera Gonçalves, e de outros ministros da comunhão, a dois metros de distância em voz alta, eu o cumprimentei com um bom dia, por duas vezes. Porém, ele se recusou a responder. Na última semana de dezembro, eu estava à mesa, na casa paroquial, quando ele chegou e dirigiu-se à cozinheira, dizendo aborrecido, eu não vou tomar café agora, porque quero tomar café em paz. Dezoito de maio a setembro de 2021, ele me agredia, direta ou indiretamente nas missas, aos sábados e domingos, na hora da humilhia. Durante todo esse tempo, Padre Corrêa, você ficou calado em silêncio. Logicamente, você não admite que Padre Amário seja contrariado. Consequentemente, todas as pessoas devem se submeter aos caprichos dele. Quem se opõe ao Padre Amário é como se contrariasse a você, porque você fica irritado. Assim, pelo apoio condicional que você concede ao Padre Amário e ao carinho que tem para com ele, tente convencê-lo de que ele talvez necessite de um tratamento médico e psiquiátrico. Desde que começou a divulgação das celebrações pela internet, tenho falado com você para que também fosse divulgada a missa das almas. Para não contrariar Padre Amário, você nada resolveu. A impressão que se tem é de que Padre Amário tem uma influência determinante sobre você. A minha euforia, a minha alegria e o meu constante bom humor esconde a decepção e a angústia que me fazem sofrer ao longo desses anos. Lamento não estar sendo aproveitado para empregar todo o meu tempo como Padre na condição de vigário paroquial, pois tenho saúde, motivação, disposição para desempenhar a minha função. Tenho feito um grande esforço para não transparecer esta atmosfera deprimente e opressiva, assim como tenho observado sempre com você um relacionamento cordial e fraterno. Para evitar um menor atrito, mesmo escondendo o meu sofrimento para saber que esta decepção, ansiedade e angústia são frutos de uma convivência que ignora a presença do outro. Dom Francisco não nos obriga a viver fraternalmente, porque ele respeita as pessoas e, sobretudo, a autoridade do Padre. Todavia, caso ele julgue necessário me afastar de subir para me livrar desta opressão, aceitarei sem hesitar. Porém, peço-lhe que no futuro eu seja sepultado em Surubim, onde passei o maior tempo de minha vida sacerdotal, mesmo que a metade do meu coração esteja em São Caetano, de Osseto e Caruaru. A profunda amizade e a atenção de muitas pessoas me ajudam a não desanimar até a presente idade. Tenho implorado a força de Deus para resistir. Agradeço a todos que têm colaborado nos últimos 27 anos para a construção de 78 casas em Surubim e 20 em Nazaré da Mata. Tem como usar os doadores de camas, colchões, roupa usada e alimentos para os povos. E aproveito desta ocasião para agradecer mais uma vez a Dom Francisco, que tem tratado os padres e idosos fraterno a mim. Um abraço fraterno, Padre Geraldo de Oliveira. É morrendo o que se vive para mim.